Oi gente, começando mais um vídeo aqui no canal e como vocês viram aí no título, hoje eu trouxe mais um videozinho de brechó, de achadinhos de bazar, enfim, que eu sei que vocês amam e eu adoro gravar esse tipo de vídeo, gente. Então eu já vou pedindo pra você deixar o seu like, se inscrever no canal se ainda não for inscrito e me seguir lá no Instagram, que é arroba larahinkel, tá bom? E bora pro nosso vídeo de hoje. Então vamos lá, né gente? O primeiro bazar que eu fui foi um bazar que ele aconteceu no Mundocar. Ele não é um bazar fixo, gente, ele teve duração de 3 dias e era em prol de animais de rua, sabe? Cães, gatos, enfim. Mas eu soube dele por acaso, eu até divulguei lá no meu Instagram, gente, então se você ainda não me segue no Instagram, me segue por lá, que eu sempre tento divulgar os brechós que eu vou e os bazares. E se eu não deixar o endereço aqui, gente, é porque normalmente eu não me fixo o endereço, então por isso que eu falo onde é. E qualquer coisa vocês só pesquisem que com certeza vocês vão achar o endereço certinho, tá bom? Mas vou deixar aí umas filmagens do dia que eu fui, pra vocês verem como era lá, enfim. Vou deixar umas imagens, depois eu volto pra mostrar o que eu comprei por lá, tá bom? Tchau. 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 Então, gente, como eu falei pra vocês, esse bazar que eu fui, ele durou três dias, aconteceu lá no Mundokar, e era em prol de animais de rua, enfim, era em prol das organizações, né, pra gatos e cães de rua. Então, ele não tinha só brechós, ele tinha quitandas de brechós e de coisas pra animais domésticos, enfim, tinha ração, aqueles tapetinhos pro cachorro fazer xixi, gente, tinha brinquedos pra cachorro, roupa, tinha um montão de coisa e também tinha os brechós. Eu gostei bastante de lá, fiz uns achados que eu amei e vou mostrar pra vocês. A primeira coisa que eu achei por lá, que eu já fiquei apaixonada, foi esse colete jeans aqui, gente, que ele é um maxi colete, sabe? Daquele bem comprido, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Vou mostrar aqui de pertinho, ó. Ele é daquele jeans bem escuro e ele tem os detalhes rasgadinhos na manga e na parte de baixo dele toda, gente, ó. Vou deixar uma fotinha aqui no lado pra que vocês vejam melhor, porque ele é bem comprido, gente. Então não dá pra mostrar ele todo aqui. Mas paguei 10 reais nesse colete, gente. E eu fiquei apaixonada porque esses coletes mais compridos, normalmente, eles são muito mais caros em lojas, né? Então, ele tá novinho, gente, sério. Parece assim, novo. E paguei 10 reais, o que foi o melhor de tudo, né? Outra coisa que eu comprei por lá foi uma jaquetinha super quentinha, gente. Vou tentar mostrar pra vocês. Deixa eu fechar ela aqui, que acho que vai dar pra ver melhor. Ó. Foi essa jaquetinha aqui, que ela é desse tecidinho aqui, gente, ó. Que é aquele tipo um veludinho, sabe? Só que ela é toda forrada por dentro com nylon, ó. Então ela é bem quentinha mesmo, gente. E o melhor de tudo é que ela é uma jaqueta bem leve, ó. Olha a parte de trás dela. Tem essa costura assim nas costas, esse detalhe. Tem os bolsinhos na frente, ó. Então, eu fiquei apaixonada mesmo porque ela é bem leve, bem prática e muito quentinha. E nessa jaqueta, gente, eu paguei 15 reais. Vocês acreditam? Foi um super achado, né? Vou deixar uma fotinha aqui pra vocês verem. Amei demais essa jaqueta. E eu tava precisando de uma jaqueta assim, que fosse bem quentinha e bem levinha. Outra coisa que eu garimpei por lá, gente, no bazar do Mundo Car, foi esse macacão. Na verdade, uma jardineira comprida, né? Olha só, gente. Outra peça que eu não vou conseguir mostrar inteira porque é muito comprida. Mas, enfim, ó. É uma jardineira. E ela é comprida. Tem detalhe rasgadinho no joelho. No outro lado também, ó. E ela ficou perfeita no corpo, gente. Porque é uma jardineira meio cintura alta. Ela é dessa marca aqui, ó. Contato. E eu fiquei apaixonada nessa jardineira, gente. Ela é muito estilosa, sério. Olha só, esse detalhe. Todos os detalhes rasgadinhos nela. E esse detalhe aqui do bolso. Que falta o bolso, sabe? Achei bem legal, bem estilosa. E a parte de trás dela também tem os rasgadinhos. Ó. Ela é muito linda, gente. Eu vou deixar uma foto aqui pra vocês verem. E nessa jardineira, eu acho... É que eu não me lembro muito bem. Mas ou eu paguei 20 reais ou eu paguei 25. Mas eu vou deixar o precinho aqui embaixo pra confirmar com vocês, tá bom? E a próxima pecinha, gente, que eu garimpei foi um vestido. E por incrível que pareça, foi a peça mais cara desse bazar. E eu acho que foi uma das peças que eu paguei mais caro em brechosa, em bazar, enfim. Que foi esse vestido aqui, gente. Eu achei ele muito lindo. Bem delicado. Olha só. Ele é dessa marquinha aqui, ó. Não sei se alguém conhece. Mas ele ficou muito lindinho, gente. Olha só a parte de baixo dele. Ele é bem delicado. Vou deixar uma foto aqui pra vocês verem. E nesse vestidinho, gente, eu paguei 40 reais. Mas é um vestido que tava em estado de novo. Aqui também não vou conseguir mostrar ele inteiro pra vocês, ó. A manguinha dele é assim. Vou deixar a fotinha aqui no lado. E eu paguei 40 reais nesse vestido. Mas quanto que seria um vestido desse na loja, né? A gente tem que se perguntar, sim. Então, eu achei o preço ok. E eu fiquei apaixonada pelo vestido. Amei no corpo. E ficou muito lindo, gente. Sério. E essas foram as pecinhas que eu comprei nesse bazar que eu fui do Mundo Car. Então, não foram muitas peças. Não foram muitas coisas. Mas foram coisas que eu gostei muito. Então, eu acho que valeu super a pena. O próximo bazar que eu fui, gente, é um bazar que eu sempre conto aqui quando eu vou. Que é o Bazar do Afeto. Que é feito pelo Caminho do Afeto. Vou deixar o arroba deles aqui. Então, vocês visitem o Instagram deles, gente. O projeto deles é muito lindo. Lá, eles falam o endereço certinho quando tem bazar. Então, vocês vão lá. E por isso que eu não vou deixar o endereço aqui, né? Na descrição. Porque lá diz certinho onde é. Então, é só vocês irem lá no Instagram e procurar que tem todas as informações. E por lá, gente, eu sempre faço achados incríveis. Então, eu vou mostrar tudinho pra vocês. Vou deixar primeiramente aí as imagens do dia que eu fui lá no bazar. pra vocês verem como é, como funciona, né? E depois eu volto pra mostrar os meus achados aqui, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos pros nossos achados do Bazar do Afeto. Como sempre, eu nunca me decepciono com o Bazar do Afeto, gente. São peças de ótima qualidade por um preço muito bom. Então, eu sempre vou lá quando eu posso. E como eu sempre falo, ele não é um bazar fixo, tá, gente? Eles avisam lá no Instagram sempre que vai ter. Então, é importante que vocês sigam eles. Então, a primeira pecinha que eu garimpei por lá, gente, foi essa blusinha aqui. Que é uma blusinha poá. Olha só, gente, que coisa mais fofa. Olha o detalhezinho dela na golinha. Ela fica tipo princesa, sabe, no ombro. Ó. A manguinha dela é assim. E ela fica muito lindinha no corpo. Vou deixar uma foto aqui pra vocês verem, gente. Eu fiquei apaixonada. E essa blusa, ela estava com etiqueta da loja, gente. Então, uma peça nova. Nunca foi usada, ó. Na parte de baixo, ela tem um amarradinho. Que fica um charme, gente. Que é apaixonada nessa blusa. E ela fica lindíssima no corpo. E eu paguei só 5 reais, gente. Então, numa peça nova, 5 reais. Meu Deus, né? Sem palavras. Eu sempre fico de boca aberta com esses achados, gente. Porque é muita coisa linda. Outro achadinho que eu fiz por lá, então. Mais uma blusinha. Maravilhosa, gente. Como vocês sabem, eu gosto muito de um estilo mais romântico. Na verdade, eu não tenho um estilo só, gente. Eu uso várias coisas diferentes, né? Então, eu amo essas blusinhas românticas. E eu comprei essa aqui por lá, gente. Olha só que lindinha. Ela tem esse detalhe, ó. Em cima. A golinha, sim. Ela é de amarrar um lacinho. E a manguinha dela, gente, é esse charminho aqui. Olha só. Que coisa mais fofa. Eu achei ela muito linda, gente. Olha isso. Fiquei apaixonada. E nessa blusinha eu também paguei 5 reais, gente. Olha só. Ela é da Flor Linda. Que é aquela marca que é bem boa, né? Então, eu fiquei muito apaixonada nessa blusinha. E comprei ela lá no Bazar da FETO por 5 reais. Outra blusinha que eu achei por lá, gente, foi essa daqui. Que já é aí mais pro frio. É pra usar agora. Que agora tá bem friozinho aqui. Então, foi essa blusinha aqui, gente. Que é uma blusinha... Tipo... Não é uma lã, sabe? Ó, mas é um tecido mais quentinho. E ela tem esse brilho. Eu não tô conseguindo mostrar a beleza dessa blusa aqui na câmera pra vocês, tá? Mas é que ela reflete um brilho dourado. E prateado. Que é muito lindo, ó. E é uma blusa da Animale, gente. Então, é aí uma blusa original da Animale. Que a gente sabe que é uma marca bem cara. Então, eu nunca teria uma roupa da Animale se não fosse pelos brechós e bazares da vida, né? Então, é essa blusinha aí que eu fiquei apaixonada, gente. Uma blusa pra usar agora mesmo que tá frio. E vou deixar a cotinha aqui pra vocês. E eu paguei 5 reais nessa blusinha também, gente. Então, foi um super achável. Eu fiquei muito apaixonada nessa blusinha. Outra coisa que eu garimpei por lá, gente. Vocês estão preparados? Porque esse vestido, ele é de impactar, gente. Eu amei esse vestido. Olha só. É um vestido preto. Ele é mais ousado, assim, de cima. Mais recotado. E ele é um tubinho, tá vendo? Um tubinho. E na parte de baixo dele, ele tem uma fenda, gente, ó. Tá vendo? Ele é muito lindo, gente. Sério. Eu fiquei encantada nesse vestido. A parte de trás dele, ó, tem aquele zíperzinho invisível, sabe? E ele ficou perfeito em mim. Bem lindo mesmo. Vou deixar a foto aqui pra vocês. E nesse vestido eu paguei 15 reais, gente. Sério. E ele tá em estado de novo, ó. Mais uma vez, não consigo mostrar a peça inteira. Mas, enfim. Um vestido preto tubinho com uma fenda. E eu fiquei apaixonada e paguei 15 reais nesse vestido, gente. É, outra peça que eu garimpei por lá. Mais uma peça aí que não é pro dia a dia. É uma peça mais ousada também. Foi esse macaquinho aqui, gente. Olha só esse macacão. Ele é um macacão dourado, gente. Por baixo ele tem tipo... É um forro, né? É... Cor da pele. E ele é todo, todo com essa costura dourada, gente. Eu fiquei apaixonada nesse macacãozinho. Deixa eu ver se eu consigo mostrar ele melhor. Mas é um macacãozinho curto, ó. Ele tem bolsinho, tudo. Muito lindinho, gente, ó. A parte de trás dele. Vou tentar mostrar pra vocês. Ela é amarradinha, ó. Ele fica muito lindo. Vou deixar a foto aqui pra vocês verem melhor. E ele ficou perfeito no corpo. E eu também paguei R$15,00 nesse macacão, gente. Olha, a cor dele é muito linda. Que pena que aqui na câmera não aparece direito. Mas também fiquei apaixonada. Pensa usar aí num Réveillon dourado, gente. Meu Deus, fiquei apaixonada por esse macacão. Outra coisa que eu achei por lá foi essa blusinha aqui, gente. Que coisa mais fofa, sabe? É uma blusinha mais curtinha, ó. Ela não chega a ser um cropped, tá, gente? Ela não chega a ser um cropped. Mas ela é uma blusinha mais curtinha. Tem essa manga aqui, gente, ó. Ó, ela tá amassada porque eu ainda não passei. Porque ela foi pra lavar e ainda não passei, ó. E olha só que coisinha mais linda. O detalhezinho dela na frente. E atrás, ela também tem um zíperzinho invisível, ó. E tem esse detalhe na parte de baixo. Eu achei muito linda essa blusa, gente. Vou deixar a foto também pra vocês verem. E paguei R$5,00 essa blusinha também. Eu gosto de deixar sempre a foto porque fica melhor de ver. Se a gente só mostra aqui, às vezes não dá pra entender muito bem como fica aquela peça. Mas vendo no corpo, eu pelo menos gosto bastante, né? Quando eu vejo um vídeo de ver a peça no corpo. Comenta aqui embaixo o que vocês acham. Se vocês gostam desse tipo de vídeo que aparece uma foto com a roupa no corpo, enfim. Outra pecinha, gente. Essa pecinha é a peça mais básica, na verdade. Porque eu amo roupa romântica. Mas no nosso dia a dia a gente vive normalmente do básico, né? Então eu comprei essa blusinha aqui, gente, por lá. Que é uma blusinha que o corte dela é muito diferente. Vou deixar a foto pra vocês verem no corpo. E essa blusinha, ela tava com a etiqueta de nova, gente. Ela tem essas argolinhas aqui, ó. Que é um detalhe bem fofinho. É uma blusa mais curtinha também. Não chega a ser um cropped. Ó, tem os gatinhos aqui na frente que eu amei. Vocês sabem que eu amo gato. E aqui também, as argolinhas. E, gente, essa blusa tava com a etiqueta de nova. E eu paguei 5 reais. E a minha sogra, que foi comigo também, ela também achou uma igual, só que na cor branca. E ela comprou também. Então a gente fez aí um look sogra e nora, que eu adorei. E eu vou deixar a fotinho aqui, eu e ela usando a roupa, gente. Eu amei demais essa blusinha. A malha dela é muito boa, gente, sério. Só de pegar assim já dá pra ver, sabe? Ela é muito macia. E é de um tecido muito bom. Então, uma blusinha aí pro dia a dia. Outra peça, gente, que eu garimpei por lá, que foi um dos meus xodós do dia, foi essa calça, gente. Sim, eu encontrei uma calça Mon lá no Bazar do Afeto. E eu fiquei apaixonada nessa calça Mon, gente. Olha só isso aqui. Ela é toda detonada, lindíssima. Os rasgados dela estão, assim, novos, sabe? Porque normalmente a gente encontra muita calça rasgada, que isso aqui já rasgou tudo, então só fica um buraco. E eu não gosto tanto. Então essa aqui está novinha. Dá pra ver que ela foi muito pouco usada, gente. Sério, ó. Muito linda. Ela é dessa marca aqui, gente, ó. Ted Marinos. Deixa eu ver se eu mostro aqui pra vocês. Essa marca é bem boa, tá? Minha mãe trabalhava em uma loja e lá vendia dessa calça. Então eu sei que a marca é bem boa, assim. Vendia bastante lá. E ela é uma calça Mon, gente. Vou deixar uma foto aqui pra vocês verem direitinho. Olha o detalhe dela. Dourado. Da Ted. E fiquei encantada nessa calça. E paguei 15 reais. Vocês acreditam, gente? Meu Deus do céu. Quando na vida que a gente vai encontrar uma calça Mon por menos de 100 reais, né? Enfim, eu sou apaixonada por calça Mon e nunca tinha conseguido encontrar em um bazar, né? E eu amei demais, gente. E eu acabei de lembrar que eu esqueci de uma coisa. Que é a última coisa que eu vou mostrar. Eu vou pegar rapidinho e já volto. Então, gente. Busquei. Eu tinha esquecido desse óculos que eu garimpei por lá. Que é um óculos original da Raiban, gente, ó. Ele tem todos os parafusinhos dele, tudo escrito Raiban. E a lente dele é mais clara, assim, ó. Então, eu acho bem legal esse tipo de óculos. E eu consegui já garimpar alguns óculos de marca em bazar, gente. Às vezes a gente não gosta muito do formato deles. Só que é importante saber que esses óculos de marca, eles vêm com filtro, né? Então, são lentes boas pra você usar no sol. Vão proteger os seus olhos. Então, mais do que gostar aí do estilo dele, você tem que saber que os seus olhos vão estar protegidos. E esse óculos eu achei bem lindinho, gente. Vou deixar a foto aqui no lado pra vocês verem como ficou. E nesse óculos eu paguei R$5,00, gente. Vocês acreditam? O óculos original da Raiban eu não podia perder, né? E antes de acabar o vídeo, eu queria aí mostrar umas pecinhas que a minha mãe garimpou por lá. Que foi essa calça aqui, gente. Que é uma calça, adivinhem. É uma calça original da Leves. Vocês acreditam? Olha só. E ela está em estado de nova, gente. A pessoa que comprou usou muito pouco. E foi aí um garimpo que a minha mãe fez. Olha só, gente. A calça. Deixa eu fechar o zíper pra mostrar certinho. Olha isso aqui. Ela é uma calça tipo skinny, sabe? Slim, na verdade. Ela é toda justinha. E ela é novíssima, gente. Olha só. Super moderna. Porque normalmente a gente encontra mais calças da Leves, mais vintage, né? Essa não. Essa é a atual, ó. O bolsinho. Tudo certinho. E ela ficou perfeita nela, gente. Não vou conseguir mostrar, mas ó. Uma calça comprida. Começou barulho aqui. Enfim. Continuamos, né? Ah, nessa calça, gente, ela pagou 15 reais, tá? Esqueci de falar. E essa blusinha aqui, que ela também garipou por lá, gente. Uma blusinha pra usar agora também no frio. Que é uma blusinha de lãzinha, ó. Bem quentinha, gente. Olha. Muito lindinha com esses detalhes aqui. Em pérolasinhas, né? E eu também achei muito linda essa blusa nela, gente. Ficou perfeita. Enfim, gente. Foram esses os achados que a gente fez por lá, né? A maioria dos meus achadinhos que eu fiz nesses dois bazares. Eu espero que vocês tenham gostado, gente. Não esquece de comentar aqui embaixo o que achou. Qual foi sua peça favorita. Se vocês quiserem saber, os endereços, como eu falei pra vocês, não são bazares fixos, né? Mas sigam o caminho do afeto. Principalmente que eles sempre avisam por lá. Eles dão o endereço certinho. E esse do Mundo Car, eu não sei quando ele vai acontecer de novo, gente. Então não tem... É só vocês procurarem lá, né? No Mundo Car. Mas não vai estar acontecendo. Porque, infelizmente, ele não é fixo. Mas acredito que, quando acontecer de novo, talvez eles avisem, né? No Instagram lá do Mundo Car. Mas não tenho certeza. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado aí de mais um vídeo, né? De achadinhos. Se você gostou, não esquece de deixar o like. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito. E me segue lá no Instagram, gente. Que é arroba larahinque. Eu por lá, eu sempre tento avisar dos bazares que tem aqui na minha região. E, enfim, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Beijinho e se cuidem.